Vamos direto com a informação ao vivo agora da região norte e ainda continua acontecendo essa prática criminosa, né Isabela? Rinhas e galos, 60 aves foram apreendidas e esses animais foram encontrados em Araquari, município da região norte catarinense. De onde a Isabela Mota vem com a informação ao vivo no Cidade? Uma ótima noite, Isabela. Oi Zanotto, boa noite a todos que estão acompanhando o Cidade Alerta de hoje, pois é infelizmente mais um crime de maus tratos aos animais. A Polícia Ambiental recebeu uma denúncia anônima de que 40 pessoas estariam acompanhando uma rinha de galos no município de Araquari, região norte do estado, que fica aqui ao lado de Joinville. Quando a equipe chegou ao local, a rinha já tinha começado e havia uma espécie de arena, onde 60 aves estariam sendo submetidas à briga. E deste número, 7 já estavam bastante machucadas. Os animais foram resgatados e levados para atendimento veterinário. A polícia registrou boletins de ocorrência pelo crime de maus tratos e os envolvidos vão responder a procedimentos administrativos. Ainda não foi informado se houve prisões, mas a pena para este crime, lembrando, é de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. E um dos participantes, Zanotto, estava com uma camiseta personalizada com a escrita, abre aspas, proibido ou não, essa é minha paixão, fecha aspas. Um absurdo, né Zanotto? Eu volto ao estúdio com você. Com certeza, né? Vejam até camisas confeccionadas para esse evento criminoso. Proibido ou não, essa é minha paixão. Isabela Mota, muito obrigado pelas suas informações, querido. Até a próxima aqui no Cidade.